Pedro, tem a hora certa pro mate ou não tem? Chimarrão é bom a qualquer hora do dia. Chimarrão tu podes tomar todos os dias e o dia todo. Porém, o melhor chimarrão é após as refeições. Isso é uma coisa que se sabe de pouco tempo pra cá, de um estudo da Universidade de Santa Catarina. Universidade Federal de Santa Catarina, onde eles comprovaram que a isenção tomando chimarrão depois das refeições ajuda inclusive no combate à ferretina. É um problema que nós, que consumimos muita carne, temos excesso de ferro no sangue e ajuda no controle da ferretina.